O 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foi prorrogada até o dia 10 de 6 de 2020, quarta-feira, o prazo para recebimento de emendas referentes ao Projeto de Lei 1966-2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2021. Tendo em vista a organização dos trabalhos, essa presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão ao seguinte ordenamento. Votação de requerimentos, em primeiro lugar, e, segundo, declaração de voto, demais considerações dos membros efetivos por 10 minutos na seguinte ordem. Deputado Elita Arquino, que vos fala, presidente da comissão, deputado Virgílio Guimarães, vice-presidente, deputado Braulio Brás, deputado Fernando Pacheco, deputado Gleicon Franco, deputada Laura Serrana e deputado Dorgal Andrada. Agradeço também a presença dos deputados que estão online. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, João Magalhães, deputado Carlos Pimenta, meu companheiro lá, médico da comissão de saúde, que tem trabalhado tanto, e, como todos nós, quem mais? Deputado Elismar Prado. Elismar Prado, Laura Serrano e o Fernando Pacheco, Elismar Prado. Então, mas mesmo assim, depois de todos nós, que os membros da comissão falarem por 10 minutos sobre exatamente a LDO, se for possível, e algumas outras considerações que queiram fazer de assuntos pertinentes à comissão de fiscalização e orçamentária. E agora o nosso Gleicon Franco, o nosso querido Gleicon Franco presente. Pois é. Então, vamos seguir. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporção da comissão. Votação dos requerimentos. Nós temos alguns requerimentos aqui. Da comissão será nominal e em bloco. Nós vamos ler bem devagar para assimilar. Esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submetará a votação indagando cada deputado por videoconferência ou presencialmente, os que estiverem, se votam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Segundo, os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno, devendo-se inscrever, digitando expressamente para encaminhar o chat online. Terceiro, os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online, pela ordem, nos termos do artigo 120, inciso 6º, do regimento interno. Os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma dos siléges. Nós agradecemos, então, a presença de todos. Aqui está o deputado Dorgal, presente juntamente comigo. É uma revelação nossa aqui, o mais jovem dos deputados. E nós vamos, então, agradecer a todos que estão ligados aqui conosco. Vamos ler, então, os requerimentos. Em votação... Sobre a mesa, requerimentos que passo a fazer a leitura. Requerimento número da comissão, número 6.914, 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para cumprir o que determina a lei de responsabilidade fiscal no que se refere à demonstração e à avaliação por parte do Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o Estado referente ao segundo e terceiro quadrimestre de 2019 e o primeiro quadrimestre de 2020, com a presença dos senhores Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado, Planejamento e Gestão, e do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda. Isso aqui faz parte da Assembleia Fiscaliza, não é isso? É, o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Requerimento da Comissão nº 6.915, de 2020. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhada ao secretário de Estado de Fazenda pedido de informação detalhada sobre o acordo judicial firmado entre Estados e União acerca dos recebimentos dos créditos oriundo da exoneração das exportações através da lei Candir. Terceiro, requerimento da Comissão nº 6.916, de 2020. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado, do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda pedido de providência para verificar a possibilidade de zerar a tarifa de ICMS nas contas de água, luz e telefone dos hospitais filantrópicos enquanto perdurarem os efeitos do Decreto Estadual de Calamidade Pública do Estado de Minas Gerais. Nesta ocasião, requer um estudo elaborado pela secretaria para se atestar qual seria a perda mensal de arrecadação com esta medida. O requerimento da Comissão nº 6.917, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 e do inciso 5º do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater o andamento e cumprimento das metas e objetivos estabelecidas no PMDI e no PPAG, aprovado em 2019 pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Isso é tudo da comissão. Requerimento nº 6.918, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater o acordo firmado entre o Estado de Minas Gerais e a União sobre o recebimento dos créditos da lei Candir. Excelente. Agora, o requerimento último, está sem número aqui, né? É, o deputado, está sem número aqui, definido. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento, interno, seja realizada audiência de convidados para debater sobre a situação da previdência no Estado de Minas Gerais, quais os problemas e eventuais soluções. Esses são os requerimentos. Agora, nós vamos colocar em votação, mas, antes disso, vamos conceder 10 minutos para cada deputado, membro, inicialmente. Depois, eu perguntaria, um minuto só aqui, à assessoria. A gente vai falar para o voto e fazer a consideração, depois da votação. Pois é, mas eles podem falar. Então, cada deputado da comissão, e algum deputado de outra, com relação à votação, não, é só os deputados que compõem a comissão. Mas, depois, nós vamos fazer o diálogo com os outros deputados que queiram falar. Na indagação, no fim da reunião, indagar quem queira participar e, certamente, colocar alguma ideia. Então, vamos conceder a palavra, inicialmente, para o deputado Dorgal, 10 minutos para fazer a sua avaliação com relação aos requerimentos. E, depois, eu também vou falar, mas, primeiro, nós vamos ver os componentes dos membros da comissão. Então, com a palavra, o deputado Dorgal. Boa tarde, senhor presidente, deputado Elita Arquínio, cumprimento a todos os servidores aqui da Assembleia, todos que nos assistem, todos os deputados e deputadas, principalmente os nossos pares que estão de casa hoje, membros titulares da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, aqui online. Então, a gente está, hoje, presencialmente, somente eu e o presidente, deputado Elita Arquínio, os demais deputados, membros dessa comissão, estão de maneira remota. Temos hoje aqui seis requerimentos, todos muito pertinentes, senhor presidente, e acho muito importante que nós possamos aprová-los. Já adianto que eu sou a favor de todos os requerimentos aqui, postos e pautados nessa comissão, e aproveito muito rapidamente, senhor presidente, para parabenizar aos servidores dessa casa, a diretoria geral, os demais diretores, vossa excelência, e o presidente Agostinho, presidente aqui da Assembleia Legislativa. Porque esta casa não parou sequer um dia, deputado Elita Arquínio. A Assembleia Legislativa, as comissões, mesmo que remotamente, continuaram funcionando. Hoje, eu pude perceber, e fui criterioso ao observar, enquanto caminhava por esta casa, que todas as regras de distanciamento estão sendo respeitadas. Então, a gente pode observar hoje aqui as cadeiras com faixas de isolamento, poucos assentos liberados, aqui na comissão, o distanciamento sendo respeitado, e também pelos demais locais da casa por onde eu passei. Então, parabéns a todos os servidores, parabéns, presidente Agostinho, e parabéns ao presidente dessa comissão, Elita Arquínio. Então, mais uma vez, eu adianto, eu estou de acordo com esses requerimentos, todos muito pertinentes. Muito obrigado, senhor presidente, por ter me convidado hoje para participar presencialmente aqui desta reunião. Essas são minhas palavras. Com a palavra, se ela quiser encaminhar a votação, fazer algum comentário sobre os requerimentos, deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente, deputada Elita Arquínio, boa tarde, demais colegas parlamentares. Em relação aos requerimentos, também considero que são pleitos importantes apresentados pelos deputados e gostaria de frisar, inclusive, o esmero, o cuidado e a dedicação do governo do Estado em relação às negociações no que tange aos recursos da lei Candir. Então, é importante mencionar, inclusive, que Minas Gerais foi o último Estado, todos os estados da federação assinaram esse acordo com o governo federal e Minas Gerais foi o último Estado a assinar, justamente no intuito de fazer uma negociação que fosse a melhor possível para os mineiros, dadas as condições atuais. Então, essas são as minhas observações. Estou de acordo com todos os requerimentos e gostaria também de tecer algumas palavras sobre a LDO. Não sei, presidente, se a gente vai ter mais tempo depois da votação dos requerimentos para poder falar sobre a LDO ou se é melhor eu me pronunciar agora em relação a isso? Assim que terminar esses requerimentos, nós podemos fazer comentários, sim, sobre qualquer aspecto do orçamento ligado à LDO. É isso? Viu? Obrigada, senhor presidente. Eu te retorno a palavra. Eu te retorno a palavra. Agora, ouvir o nosso... Não acabou ainda, não. Pode continuar. Em relação aos requerimentos, era exatamente isso, senhor presidente. Eu agradeço e também encaminho aqui meu voto favorável a todos, colocando mais uma vez essa questão do cuidado e da responsabilidade do governo do Estado em fazer a melhor negociação possível com o governo federal em relação aos recursos da Lei Candir. Obrigada, senhor presidente. Nós sabemos que é muito difícil já deixar para um... Praticamente, ela não existe, mas nós temos que levantar, ressuscitar esse assunto. Mas, aqui nós vamos ouvir, então, o nosso querido Virgílio Guimarães, deputado que tem grande experiência com relação ao orçamento, então, é melhor ouvi-lo. Obrigado. Palavra do deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, meus companheiros de comissão. Prazer estar junto com vocês novamente, aqueles que não são da comissão também, que estamos prestigiando nesse momento. Boa tarde para todos. Presidente, vou tecer alguns comentários aqui, porque eu sou dentro... Eu acho que esse acordo que foi feito, que vai ser chamado aqui de acordo da Lei Candir, estou usando esse nome, se alguém tiver o cuidado de eu analisar bem esse acordo, ele não reconhece dívida pretérita nenhuma, até porque essa dívida não existe. Eu tenho um acordo aqui na minha mão, ele é um acordo de dez páginas, são dez páginas. Na primeira página, na segunda frase, segunda frase, na página um, diz o seguinte, isso assinado por todo mundo e pelo Supremo, pelo STF. O Supremo Tribunal Federal não reconheceu a eventual indenização pretérita aos Estados e ao Distrito Federal. Isso está escrito aqui. No que se refere ao ano de 2018, o tribunal não voltou atrás. Ele fez um cálculo através do TCU e encontrou valor a zero. Zero. o que foi feito aqui, vamos deixar bem claro o que foi feito, bem claro, até 2037, em 20 anos, ele vai fazer um pagamento prefixado, só isso. Se tivesse alguma dívida sendo reconhecida, qual é o valor relativo em 2020, 2021, 2022, 2023, até 37? Nenhum. aqui apenas está prefixando um valor até 2037, pode ser bom ou pode ser ruim. O governo do Estado, eu acho corretamente, aderiu a isso até porque ele abdica de uma ação já evidentemente derrotada, não teria chance alguma de prosperar, inclusive, basta ler o que está escrito aqui, o Supremo não reconhece isso, até porque não há base legal alguma para isso. Portanto, depende um pouco, para saber se foi bom, se foi ruim, daí eu concordo com o requerimento, o que se imagina é que serão as alíquotas interessaduais do ICMS. Se elas forem declinantes, que eu acho que serão declinantes, o acordo terá sido ótimo. É bom lembrar que no acordo também está estabelecido, está fixado no acordo alguns condicionantes, por exemplo, a aprovação de uma PEC, uma PEC que mexe em 30 artigos da Constituição. Para esse pagamento ser feito, eu considero isso um pré-fexado do futuro, tanto que em nenhum momento fala de acerto de uma possível cobrança pretérito, está escrito na primeira página do acordo. Ele pode ser bom, eu acho que o Estado não tinha outro caminho, não tinha outro caminho a não ser esse, de fazer isso que está aí. Ele se compromete o Estado também entre os condicionantes, uma coisa que é parte integrante dessa transferência de recursos prevista, que é acertar com os exportadores. Esse dinheiro não é para o Estado gastar a vontade, não. É para ele, em primeiro lugar, honrar o compromisso que o Estado não cumpre com os exportadores. que fica, até a última vez que eu comecei na Secretaria de Fazenda, eram 5 bilhões de créditos de CMS, que é um mico. Se nós não queremos aumento de carga tributária, a carga tributária mais nociva que existe é a carga tributária oculta. Até aí, eu vejo aqui, o Braulio, que mexe com uma empresa, ele tem um crédito de CMS, se o Estado não honra esse crédito, isso é veneno na veia. E o Estado não honra, não paga os créditos. Você tem um crédito de CMS e não receber, não poder usufruir, usar esse crédito é um absurdo. E, nesse acordo, os Estados se comprometem a pagar aquilo que ele tem que pagar. Ele não pode continuar o resto da vida dando calote no contribuinte. Então, eu acho que é muito importante ter um esclarecimento uma vez por todas desse acordo que vem em boa hora. Eu, para encerrar, presidente, eu até pensei em apresentar um requerimento também, mas eu desisti, porque eu acho que cumprimentar o governo por cumprir uma lei, eu acho que não seria correto. Mas eu que briguei muito com o secretário de transporte, com o doutor Marco Aurélio, uma emenda nossa, que está na LDO de 2020, que determina a prioridade da execução orçamentária, são as obras viárias, e o presidente, que foi importante, vossa excelência, que foi o relator também, além de presidente, foi o relator da LDO, ela tem um dispositivo que foi inteiramente aplicado, que determina que a prioridade na execução orçamentária de 2020, são as obras viárias e estruturantes da área mineira da Sudene. São três obras que existem, aquelas que estão no texto na lei da LDO em vigor, aquelas obras já licitadas, são três, são três obras, mais o contorno do viário de Montesclavos. Haverá essa semana, sexta-feira, no lançamento dessas obras, eu que briguei muito, fui um crítico bastante severo da Secretaria, por não estar cumprindo a determinação da LDO, mas eu quero, faço questão de registrar que a Secretaria de Transporte de Obras, ela vai fazer um lançamento agora formal dessa cumprimento integral, quero registrar isso aqui, faz um cumprimento integral da determinação desse item, é um inciso, se não me engano, da LDO, que define quais são as prioridades, e essa prioridade está sendo cumprida. Eu achei, fica aí um negócio meio esquisito, um requerimento dizendo que o governo está cumprindo a lei, isso fica esquisito, mas, diante do hábito que é descumprir aquilo que, sobretudo, quando emana da própria comissão, foi uma prioridade votada por nós, não veio do governo, eu queria fazer questão mesmo de ressaltar aqui o meu reconhecimento, mesmo não ter apresentado um requerimento nesse sentido, eu quero deixar registrado aqui, e depois de ter criticado tão pesadamente várias vezes em plenário da comissão, eu quero registrar também minha alegria, minha realização nossa da comissão, que definimos essa prioridade, e essa prioridade está sendo cumprida, até com o, ela abre uma exceção para essas obras, que o governo queria que só quem tivesse 35% já executar, mas no que se refere a obras estruturantes viárias no Norte de Minas, pode começar do zero, essas três obras estão começando do zero, a Estrada do Urupu em Pintópolis, a Ponte sobre o Rio de São Francisco e o Contorno Rodoviário de Montes Claros, então fica aqui uma questão de justiça que eu faço, porque eu fui muito crítico sobre esse ponto, e eu quero deixar de público aqui o meu reconhecimento. Pois não, encerrado, não é? Encerrou ou não? Pois não, nós agradecemos a sua participação, e você lembra também que na emenda das obras que tivessem realizado 15%, foi a sua proposta, foi aprovada que está valendo, não é isso? Aquelas que já tinham realizado 15% e poderão prosseguir, não é? Era 40%, nós reduzimos para 15%. Bom, agora nós vamos, eu queria só fazer uma intervenção, depois nós vamos trocando ideia, é o seguinte, a Casa fez um movimento, o presidente Agostinho Patrus tomou iniciativa juntamente com os outros poderes, elaborou a Carta de Minas, fez aqui um encontro nesta casa, exatamente para ir a Brasília, foram, conversaram, foram supremos, participaram outros políticos, a gente sabe que não existe mais a lei Candir, mas nós gostaríamos de saber do acordo que foi celebrado, os passos que foram, os argumentos que foram colocados e como é que surgiu o acordo, mas não tem dúvida também que essa desoneração prejudicou extremamente Minas Gerais e me parece que o acordo não está compensando tanto assim, um acordo que parece que foi em torno de 8 bilhões e pouco e parece que, você lembra, que foi elaborado um livro, inclusive com a participação do nosso colega Sábio Souza Cruz e que os valores que seriam pagos se fosse elaborada da lei de pagamento da lei Candir que predomina até hoje, está acontecendo e as nossas as obrigações que Minas tem que ter mensalmente de pagamento fica como sempre para a justiça decidir com liminares, esse negócio precisa clarear com relação a pagamento, o que Minas, que Minas saiu extremamente prejudicado, o estado do Pará, então nós temos que tomar iniciativa querendo ou não voltar a uma discussão de acerto, porque isso está muito distante, a distância é muito grande do que nós devemos, parece que a nossa dívida hoje soma aí 108 bilhões e a lei Candir naquela época já a desoneração já somava 135 bilhões e nós vivemos em um déficit crescente, permanente, preocupante e isso inviabiliza muitas ações de governo também, a Assembleia debruça sobre os problemas e os problemas continuam, então eu acho que quanto mais a gente aproximar do governo, procurar saber como as coisas estão acontecendo, o parlamento é criativo, nós todos representamos Minas Gerais, vamos talvez ter que discutir também com os deputados federais, a gente sabe que a lei, que esse problema de pagamento está enterrado, mas vamos fazer uma exumação desse problema, vamos exumar, então essa é a nossa intenção e eu acho que tem que haver uma solução, da maneira que está, eu não acho que o governo federal resolveu muito bem a questão junto com Minas Gerais, não, mas isso aí é questão de opinião e também eu sei que do lado técnico, Vossa Excelência entende bastante, mas tem um lado pragmático, o lado político que também faz parte da administração para resolver mais fácil as questões, isso persiste ainda como uma sequela, na minha opinião, bom, agora nós vamos ouvir o deputado Fernando Pacheco, se ele está disposto a participar, desejo desejo sim, presidente, muito boa tarde a Vossa Excelência, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e também dar uma boa tarde a todos os membros efetivos que estão presentes nessa reunião, deputados e deputadas e também os deputados que estão participando conosco e que são de outras comissões, acho que a fala de Vossa Excelência foi perfeita, falou o que eu queria ter falado e eu acrescentaria que ficou-se por causa desse acordo do governo estadual com a parte federal da lei Candi e com a sensação de derrota no ar, porque buscava-se algo muito maior e isso era um justo direito porque é tão direito que foi feito o acordo agora, então, houve um acordo reconhece-se nesse acordo o direito, só que foi diminuto o resultado do direito que a gente tinha, que era 135 milhões e chegou a esses números inexpressivos e eu acho que tinha munição para ser negociado, a questão que Vossa Excelência falou agora é a mesma, a dívida pública do Estado de Minas Gerais com a União poderia ter feito uma compensação que não viesse os recursos todos, mas que as dívidas também públicas que o Estado tem com a União pudesse ser estornada ou compensada ou ser feito um encontro de contas porque o direito que antes era dito que não tinha tem, tanto que a lei Candir, esse acordo, ele, de certa forma, reconhece o direito, tanto que está começando a fazer esse pagamento da agora para diante. e se existir a fumaça da coisa certa, por que não reconhecer o saldo de prejuízos que o Estado teve nesse tempo todo? Então, eu acho que se não tinha o dinheiro poderia ter feito um encontro de contas aí, uma compensação da dívida pública que Minas tem com o Estado e isso não aconteceu. Então, eu fico muito triste porque a Assembleia se debruçou em cima disso, fez o manifesto, a Carta de Minas, o nosso presidente esteve lá em Brasília, no Supremo, foi também no Congresso e lutamos e, de repente, um acordo assim, de uma forma abrupta, sem a gente conhecer os termos do acordo direito, já foi assinado, essa casa ficou em segundo plano e, nisso tudo, a sensação de derrota, como eu disse, ficou latente. A gente achando que Minas foi passado para trás novamente, uma situação que ela já vinha lutando há algum tempo e, agora, direito que era dela conseguir, ela tinha essa convicção, não foi reconhecido lá, mas foi feito um acordo de reconhecimento se fosse assinado esse fatídico acordo para não ter mais a cobrança judicial. Era tanto direito que eles tiraram o direito de recorrer na justiça se assinasse o acordo. Então, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, acho que essa audiência é de suma importância, porque nós somos deputados do Estado inteiro e nós temos que saber explicar para a sociedade do interior à central e todas as micros e macro-regiões, tudo o que aconteceu, porque essa casa faz um controle externo ao governo executivo. Nós não podemos, ah, fez um acordo, acabou, agora já era, perdemos não. Existem formas de responsabilização se o acordo não for uma coisa que seja, assim, honrosa para os cofres do Estado ou para os interesses do Estado. Pior, se ele for prejudicial, então, aí que a responsabilização é maior ainda. Então, eu sou muito a favor que essa audiência venha o mais rápido possível, as outras audiências também do TPAG, do PMDI, as metas também do terceiro, do segundo, terceiro e quarto quadrimestre do Assembleia Fiscalista, isso tem que, não pode ficar para depois, tem que ser feito, porque a vida continua, a tecnologia está aí para nós usarmos, como estamos fazendo agora, o videoconferência, essa comissão, essa reunião da comissão, nós podemos também fazer, desenvolver essas audiências, essas reuniões, e cobrar, cobrar muito do Estado, porque que uma expectativa tão alta que a gente tinha se transformou numa questão mínima ou insuficiente ou pior, que não vai resolver, não vai de forma nenhuma reparar tudo que se planejou contando com esse recurso ou com anulação da dívida em troca do recurso ou algo parecido. Então, eu acho, presidente, deputado Elitar Pinto, que o governo executivo tem que vir nessa casa para prestar conta desse acordo e nós, como controle externo, exigirmos os devidos meios que foi utilizado para isso, porque a sensação, como eu disse no começo, é uma sensação de derrota. Então, só a favor de todos os requerimentos e acho que esse da Lei Candia a gente não pode pôr uma pedra em cima dele, não, nós temos que procurar na melhor das portas uma responsabilização. Se for uma saída bem feita, a gente vai chegar a essa conclusão. Eu acho que não. Eu acho que foi uma saída um pouco prejudicial para nós, mas nós temos que ter essa audiência para todos os lados poderem se expressar, porque essa casa procurou um horizonte de uma expectativa de 135 milhões. Aí vem o Estado e a União fazem um acordo que não chega a 10% do que a gente estava querendo. Então, presidente, essas são as minhas palavras e considerações a respeito dos requerimentos e do que nós temos que fazer quando vossa excelência e os demais membros decidirem que a gente tem que fazer as audiências. Estarei à disposição e aposto, presidente. Muito obrigado. Obrigado pela participação, deputado. Agora nós vamos ouvir o deputado Braulio Brás. Vamos passar a palavra então ao Glaicon Franco, nosso grande amigo. Senhor presidente, demais deputados, deputada Laura, os colegas deputados que acompanham conosco essa comissão, cumprimentar também os nossos servidores, o Corpo Tec, dizer da alegria de retomarmos os nossos trabalhos nessa comissão tão importante para a Assembleia e para o povo de Minas. Senhor presidente, eu sou a favor também, voto sim a favor dos requerimentos que foram colocados hoje na pauta. Eu gostaria, e como colocou o nosso amigo, o deputado Virgílio, o deputado Fernando e o senhor deputado doutor Eli, essa questão do acordo em relação ao ICMS, eu acho que é um assunto importante nós debatermos aí na comissão, nós temos que, e aí o Virgílio pode falar isso como a propriedade, tem, como sempre participou lá no Congresso, dessas comissões importantes que se referem que tangem ao orçamento e buscas de recursos para os estados, porque é uma situação que nós vamos ter que pensar, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, pós-pandemia, como o Virgílio tem falado isso muito aí, quais vão ser as alternativas? Inclusive, senhor presidente, nós vamos fazer esse debate lá na comissão de desenvolvimento econômico, como serão as saídas pós-pandemia, mas cabe a essa comissão também discutirmos a questão fiscal, porque se ficarmos, por exemplo, se não houver uma reforma tributária para acabar com essa guerra fiscal, Minas e o Pará, por exemplo, principalmente Minas, que vivem, a principal receita de Minas é a sua exportação de suas commodities, como é que nós vamos ficar com essa lei Candir? Então, ou nós revogamos essa lei Candir ou busco uma outra alternativa, o que não pode, na minha visão, é Minas ficar, como sempre ficou, sendo prejudicada após a elaboração dessa lei. Minas, o Pará e outros estados, mas principalmente Minas Gerais, isso impacta enormemente na receita do Estado. Então, cabe a nós aí, trazemos esse debate para a comissão, o Virgílio é professor no assunto, mas o que eu vejo é isso, nós fizemos essa cor, segundo os estudos, inclusive o Sávio, o nosso amigo, inclusive o presidente lá do nosso bloco, o Minas tem história, o nosso líder, fez um livro com muita propriedade, nós fomos ater ao que nós perdemos de receita, cheguei a casa dos 135 bilhões, nós recebemos uma conta um valor de 16 vezes menor do que isso. Então, são situações que nós não podemos mais conviver. Então, eu acho que nós temos que discutir isso aí, trazer esse assunto à baila, vermos, inclusive, apresentarmos uma proposta palatável aos nossos deputados federais, ao Congresso Nacional, o nosso presidente, ele tem uma ascensão, ele tem um trâmite muito bom com a bancada mineira no Congresso, mas nós temos que discutir esse assunto, porque nós precisamos, de fato, buscar o que é nosso, de direito. Se Minas tem essa dádiva, tem esse bem que Deus nos deu, que são os nossos recursos minerais, nós temos que trabalharmos em duas frentes, na minha visão. Uma, é tentando resolver esse cargalo aí, como nós vamos ficar sem o ICMS. E outro, que é o tema que eu quero debater na Comissão de Desenvolvimento Econômico, é nós agregarmos valor às nossas riquezas naturais. Nós precisamos sair da indústria primária, passarmos para a indústria manufaturada. O senhor sabe muito bem para a indústria manufatureira. Agrega mais valor, gera melhores empregos, gera melhor salário, aumenta a renda média da população. Então, é nesse sentido que eu acho que essa comissão vai ter que começar a tomar a postura. discutirmos soluções de política fiscal para o Estado para que a gente possa sair desse buraco que hoje o Estado de Minas se encontra. E nós sabemos muito bem, está aí o Virgílio, que é muito professor no assunto, só cortando despesa nós não vamos conseguir colocar Minas Gerais nos trilhos novamente. Então, é em cima disso, seu presidente, demais deputados, deputada Laura, que eu acho que, e tenha convicção, nós vamos ter que começar a tratar esse assunto. Buscar os alternativos, apresentar-nos à bancada mineira para que a gente possa, de fato, fazer justiça em relação ao que é nosso, porque é direito do povo de Minas Gerais. É o que tinha, seu presidente. agradeço a sua participação, meu grande amigo Glaico, e agora nós vamos colocar em votação nominal, e depois eu queria ouvir também o nosso Arlen Santiago, registrar a sua presença, lá de Montes Claros, para depois fazer suas considerações também. Viu? Agradeço. Então, vamos fazer a votação nominal. como vota o deputado Virgílio Guimarães? Virgílio Guimarães votou sim. cinco requerimentos elaborados. Pelas razões já expostas, voto sim a todos eles. Todos eles. Muito obrigado. Deputado Braulio Brás, caiu a comunicação, a conexão aqui conosco. O deputado Fernando Pacheco, como vota? Pela aprovação de todos os requerimentos, presidente. Deputado Blaikon Franco, como vota? Voto sim, senhor presidente, em relação aos requerimentos. Deputada Laura Serrano, como a senhora vota os cinco requerimentos? Em bloco, né? Eu voto sim para os cinco requerimentos. Obrigado. Deputado Dorgal Andrada. Senhor presidente, estou de acordo com os cinco requerimentos. Muito obrigado. E o deputado Elitar Crino, que vos fala, também vota sim aos cinco requerimentos. Portanto, estão aprovados os requerimentos. E logo a seguir, nós vamos depois marcar as reuniões, né? Para ouvir os convidados, e é muito importante sobre isso, nós vamos analisar muito bem também, discutir a LDO. Agora, nós temos o prazer de ouvir o nosso Arlen Santiago, lá de Montes Claros. Pois não, com a palavra, deputado. Caro presidente, Elita Arquínio, médico, colega, senhores membros aí, realmente a gente está aqui mais para escutar e ver o bom trabalho que a Assembleia Legislativa tem feito o tempo todo usando as tecnologias e cuidando do Estado de Minas Gerais da melhor maneira possível. Muito obrigado, Eli. Felicidades para todos. Agora, eu indago aos deputados se querem fazer declaração de voto ou também comentar alguma coisa sobre a LDO. Todos já, certamente, já fizeram uma leitura preliminar, né? E depois nós vamos, sim, comparar com a LDO anterior, a de agora e depois receber as emendas, analisar as emendas e, sim, depois votarmos a LDO, né? A deputada Laura Serrana está inscrito para falar. Com a palavra, deputada Laura Serrana. Obrigada, senhor presidente. Bom, eu queria reforçar aqui algumas palavras que eu já disse a respeito da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e os números que estão sendo estimados para o orçamento do Estado para 2021, para o ano que vem. É importante a gente analisar o contexto desses valores, dessas estimativas, o contexto em que o Estado de Minas Gerais se encontra hoje, que é após uma série de tragédias que, infelizmente, acometeram o nosso Estado desde o rompimento da barragem de Brumadinho. A gente teve depois as grandes chuvas no Sudeste Brasileiro que acabaram impactando muito o Estado de Minas Gerais e agora a pandemia da Covid-19. Todas essas tragédias, se podemos dizer assim, todos esses momentos de crise, eles impactam não só enormemente na vida dos mineiros, mas acabam por impactar também as finanças públicas. com isso a gente ainda pode somar o déficit estrutural do Estado de Minas que foi recebido por esse governo, déficits de governos anteriores que também acabam acometendo as contas do Estado nesse sentido. Então, avaliando tudo isso, o déficit previsto na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, é de mais de R$ 17 bilhões. Esse valor desse déficit é o dobro, se a gente comparar com o déficit que ocorreu em 2019 e 30% maior do que o déficit previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual desse ano. Então, a gente vê que o Estado caminha realmente para uma situação muito crítica. O maior impacto nesse déficit que a gente pode avaliar considerando os dados é o do déficit previdenciário. Houve um aumento de 8,66% no déficit previdenciário, sendo que, se a gente for avaliar o déficit previdenciário nominal, ele é até maior do que o déficit total do orçamento, então, ele chega a uma ordem de R$ 21 bilhões. Esse é um ponto importante. E quando a gente avalia, então, estou falando aqui do déficit, a diferença entre receitas e despesas, mas de onde que vem isso? Se a gente avaliar as receitas, a receita prevista para o ano que vem é de cerca de R$ 95 bilhões. Lembrando que, nesse ano, já se tem uma previsão de frustração de receita da ordem de redução de R$ 7,5 bilhões devido à crise econômica. Essa crise econômica, ela impacta enormemente alguns setores que são os maiores em termos de arrecadação do Estado no ICMS, que é o ICMS dos combustíveis e o ICMS da energia elétrica. São setores extremamente, produtos extremamente afetados pela crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus. E, olhando pelo lado da despesa, o que a gente pode ver é que, em 2021, a gente tem uma estimativa de despesa de cerca de R$ 112 bilhões, mas que essa despesa não variou muito. É preciso lembrar, essa despesa teve um aumento de 2%, mas é preciso lembrar que isso é resultado de um esforço muito focado do governo do Estado em redução de despesas, porque todos nós sabemos que as despesas públicas têm um crescimento vegetativo próprio, as carreiras dos servidores públicos, toda a atuação do Estado acaba tendo um crescimento natural de despesas, que é esse crescimento vegetativo, que ocorre pelo aumento de salários, decorrente, como eu disse, de evolução em carreiras, a própria questão dos benefícios dos inativos. Então, ter um aumento de apenas 2% das despesas no ano de 2021 comprova esse compromisso do governo do Estado na redução de despesas, porque, na verdade, em termos reais, foi feita uma contenção de custos muito maior para poder fazer com que esse aumento fosse tão irrisório, dado o crescimento vegetativo, que é natural aí nesse sentido. Então, no que tange as despesas, é importante mencionar que 92% do orçamento é de despesas obrigatórias, então, desse valor dos 112 bilhões, 92% é voltado para pagamento dos servidores, pessoal ativo e inativo, mais as transferências constitucionais, repassos para municípios e os serviços da dívida, ou seja, o que sobra de valor disponível para investimento em serviço público, em questões finalísticas, é apenas 8% do orçamento, e isso acaba impactando, sim, na prestação de serviço para os mineiros, por isso que é tão importante o nosso trabalho e aí eu quero agradecer a sensibilidade, o empenho de todos os parlamentares da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, do nosso presidente e de todos os parlamentares dessa Casa que tenho certeza que vão analisar a lei de diretrizes orçamentárias com muita responsabilidade, como sempre tem feito, porque o orçamento público, no final das contas, ele não é só uma peça de cifrões, ele é uma peça que vai, no final das contas, dizer muito sobre os serviços públicos que vão ser entregues para a população, e aí, por isso, é importantíssimo, nesse contexto onde a gente tem um déficit tão significativo no Executivo, esse trabalho conjunto e essa sincronia entre não só os órgãos de Estado, mas também entre todos os poderes, e é nesse sentido que eu queria hoje colocar minha fala aqui, inclusive, parabenizando pela retomada dos trabalhos das comissões, é muito importante que a gente retome sim os trabalhos da FFO, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, mesmo que remotamente, isso garante que a gente consiga fazer essa análise da LDO e do orçamento que são tão importantes para a população do nosso Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Laura Serrano, pela participação, pelas suas considerações e análises desse projeto, principalmente, da LDO e as suas considerações gerais sobre essas dificuldades que o governo executivo vai ter, não só do crescimento vegetativo das despesas, mas também essas outras despesas que ficam difíceis, de pagamento pessoal, devido a essa pandemia que causou o estado de calamidade pública, causando uma simetria de gasto com a saúde emergencial, e também na educação, em todas as circunstâncias que nós estamos enfrentando aí, mas, felizmente, nós temos a tecnologia para participar à distância e analisar os problemas em tempo, no tempo. Está acontecendo isso com a Assembleia, o Congresso Nacional parece que já, parece que não vai ter LDO para já, vai ficar para julho, para frente. Aqui não, nós estamos em dia, graças ao nosso presidente, junto com a mesa, e a participação e o chamamento de todos os deputados que atenderam esse chamamento. Então, eu quero agradecer também e participar junto naquilo que for preciso, mesmo presencialmente, tomando todos os cuidados aí da COVID-19, que tem ceifado tantas vidas, mas a Assembleia como um todo, a Comissão de Saúde, toda a participação dos componentes de todas as comissões da Casa têm se mobilizado e trabalhado no sentido de fazer o melhor para o Minas Gerais, para representar bem os seus representados. E isso tem sido muito importante, essa visão de união de todas as macro-regiões, mesmo, nas regiões mais, vamos dizer assim, menos aquinhoadas pela sorte ou também devido às dificuldades que enfrentam. Isso é muito importante, essa união, esse dever de trabalhar para que nós possamos superar essa pandemia que, até certo ponto, começou a virar um pandemônio devido aos conflitos ideológicos, estão bem abaixo da nossa necessidade de existir. Eu acho que isso nós temos que pensar. Qual o sentido da vida? Nós viemos fazer o quê aqui nesse mundo? Só conflito, desencontro, ontem eu fiquei triste quando anunciaram 1.300 e não sei quantas mortes de um lado, de repente vem outra dizendo que é 500 e não sei quanto. Você veja que isso tudo por motivo ideológico já iniciaram a disputa política que ainda está tão distante da presidência da República e a outra eleição que está aí próximo a vir e acontecer. Então, nós temos que pensar sobretudo na tolerância, na compreensão. E eu queria deixar uma frase aqui muito importante. As ciências humanas, a existência humana, ela tem que ser compreendida para ter paz e justiça social. É uma ciência que não tem forma de ser explicada. Tem vários tipos de explicação, metafísico, então, tem os agnósticos, cada um tem sua forma de explicar a existência. mas o importante é exatamente a fraternidade, a visão de caminhar junto e com tolerância, entendendo as diferenças, identidade com as diferenças. Isso precisava ser pregado mais fora da crise e agora na crise principalmente, para que a gente evite tanto conflito, tantas posições, é assim que a gente até assusta, porque nós parecemos que evoluímos muito na tecnologia, na ciência, mas na convivência e na coexistência humana, a paz está ficando difícil. Mas eu vou passar, então, a palavra ao nosso Arlen Santiago, se você quer fazer alguma consideração também. Ele já fez, mas às vezes ele quer comentar alguma coisa sobre o problema do gasto na saúde, essa situação que nós estamos enfrentando, que vem refletir exatamente, às vezes, para fazer umas emendas. Eu sei que é mais difícil fazer a emenda na LDO, porque ela é muito técnica e é exatamente a LDO, exatamente as diretrizes, as metas que têm que ser alcançadas em um determinado período, construir esse caminho para a elaboração de um orçamento que será difícil de cumprir. Entendemos a dificuldade do executivo e a união dos poderes será muito importante e nessa hora parece que todo mundo está dando seu testemunho. Bom, presidente Eli, é só voltar àquela tecla de muitos e muitos anos que nós temos um sistema de saúde muito bem planejado, o SUS é um sistema universal para 220 bilhões de pessoas e aí nós temos a grande dificuldade de congelamento dessa tabela. Quer dizer, tem procedimentos que tem 20 anos que é o mesmo, tem uma consulta mesmo que é a mesma desde o tempo de Fernando Henrique, foram passando dos governos, dos governos, dos governos e mantendo isso aí onde se paga R$ 6,50 para um raio-x de tórax que só o filme custa R$ 19,00 e uma cirurgia de amígdala R$ 306,57 e aí o Estado praticamente fica muito cordeirinhos com medo das retaliações que o governo federal faz. Da mesma maneira que os hospitais cada vez sofrendo mais porque a tabela vai muito defasada não paga em 95% dos procedimentos não paga o custo e a Aresco Brasil não se atenta para isso. Ah, está faltando leito? Não, não está faltando nem hoje, não. Está faltando há muito tempo. O senhor sabe lá o sofrimento que é em Passo de Minas para poder fazer uma cirurgia cardíaca para poder fazer uma hemodinâmica então a situação que nós vivemos realmente no nosso país e isso é lógico que reflete aqui e uma coisa só para poder pensar o governo federal mandou e o Congresso votou R$ 2 bilhões para todos os hospitais filantrópicos que perderam absurdamente suas receitas e isso ainda vai vir um caos lá para frente R$ 2 bilhões para apoio à cultura que é importantíssima são R$ 3 bilhões de reais então a gente está vendo que realmente a questão da saúde ela não entra na cabeça aí da população e nós ficamos falando falando ouvindo nós mesmos a nossa voz a voz de pessoas experientes como o senhor doutor Eli e não tem o que fazer quer dizer esse orçamento que 92% ele é fixo você vê o seguinte nós podemos realmente mudar o que tem que ter reforma tributária muito obrigado felicidade para todos muito obrigado pela intervenção mas é isso mesmo eu acho que o SUS é lógico que não cabe essa reunião aqui mas de qualquer forma eu acho que essa nossa comissão ela tem que ter interface com todas porque ela acaba sendo a via final comum da discussão que é onde que vai tratar dos recursos nesse ciclo vamos dizer assim esse ciclo dessas leis que vão gerar depois o nosso orçamento então a gente já preocupou sempre com PMDI com tudo isso mas na saúde e educação sempre temos problemas que é o binômio mais importante para ver se gasta menos em segurança porque a saúde do povo na verdade cada dia pior e agora descortinou todas essas vamos dizer assim injustiça social na saúde na educação na moradia então nós temos de pensar no conjunto isso aí é o tal pensamento complexo que muitas vezes tem aí filósofos que dessinem isso políticos né e buscando a justiça social e nessa hora com essa calamidade fica muito mais difícil para o governo para a assembleia sobretudo para o povo que nós representamos mas eu pergunto ao do Agal se quer fazer alguma consideração final não senhor presidente não estou de acordo com as palavras do senhor algum deputado que esteja participando a distância remota queira fazer uso da palavra nós estamos aí aguardando alguém que queira falar se ninguém quiser fazer intervenção participar ou argumentar algum algum assunto Fernando Pacheco com a palavra pela ordem presidente eu só quero aproveitar né e falar brevemente sobre o panorama e o cenário da covid-19 que está tendo uma característica de maior interiorização ou seja caminhando a passos largos para aumentar o número de contágios no interior e isso me preocupa muito porque eu vejo a região central sinalizando para uma abertura maior nós sabemos que começamos muito bem dia 22 de março um isolamento Belo Horizonte que é a nossa referência maior estava com os números todos controlados hoje no boletim que eu tive da assembleia a taxa de ocupação de leitos de UTIs já está em 72% no caso específicos para leitos de covid-19 então isso uns 15 dias atrás era menos de 40% então o negócio está começando a aflorar por causa desse relaxamento contra o isolamento social e aí eu fico muito preocupado porque o reflexo desse aumento de movimento ele não se dá no mesmo dia ou na semana seguinte é depois de uns 15 dias que os números efetivamente de utilização para a assistência da covid-19 começam a aparecer eu fico muito preocupado porque estávamos com os números bons e ainda estão teoricamente mas essa abertura total que já foi de 63% de isolamento hoje está em 30 e poucos por cento me preocupa muito presidente porque se faltar os leitos também aqui na região central onde tem mais leitos como é que será no interior sendo que a capital está dando esse exemplo para todo o interior eu fico muito preocupado acho que o caminho a vacina é o isolamento não é um relaxamento no isolamento neste momento que a curva está ainda é ascendente acho que é preocupante essa situação são 15.883 casos confirmados e 380 óbitos que aparentemente é um número assim entre os outros estados um número bem menor só que com essa volta ao movimentação ao não cumprimento do isolamento daqui a uns 15 dias presidente eu não sei o que será o nosso estado eu fico muito preocupado e como eu estou no interior aqui na zona da mata eu fico muito receoso de o que a secretaria de estado de saúde fará quanto a recursos recursos que eu falo não é só dinheiro não equipamentos EPIs uma série de insumos que até agora não vem chegando porque estava tudo sob controle aí começa a descontrolar como é que vai fazer a capital vai ser atendida primeiro porque é mais populosa porque é aqui que estão as autoridades e o interior qual o momento de valorização ou de reconhecimento para atender ao interior que muito muitas vezes tem número mínimos de leitos depende de uma macro região e depende de uma mesorregião ainda maior para poder dar a contrarreferência em assistência ao que o interior não pode mais fazer então eu queria fazer uma análise nesse sentido que nós estamos tirando o caminho certo que tínhamos para fazer um caminho muito arriscado onde poderemos pagar caro por uma situação que estava sob controle então eu queria dar essa ênfase aí a esse movimento de flexibilizar o isolamento que ele poderá ter um preço caro com a vida de nós mineiros muito obrigado presidente pois não muito obrigado viu Fernando Pacheco não tem mais não tem mais não tem mais alguém que queira participar no momento já esgotamos mais ou menos o nosso assunto eu quero dizer que os deputados já estão por dentro sabendo que até dia 10 foi prorrogado o prazo para emendas nós vamos analisar as emendas né aqueles que queiram fazer e dar a melhor participação no sentido de acolher aquelas emendas que estão de acordo com o conceito de cada parte desse ciclo orçamentário e aí no caso da LDO né com que seria o meio né a LDO que traça as diretrizes as metas para a elaboração do orçamento também de olho na revisão depois a seguir né no mês de setembro a revisão do setembro a revisão do PPAG desse ano do ano que vem né então é com relação aos programas as ações de governo que serão executadas propostas executadas no orçamento é a LDO ela tem que ser exaustivamente lida comparada para ver se temos como é colocar umas diretrizes que vão atender essa situação é de emergência dessa tragédia porque nós tivemos os prazos principalmente da lei de responsabilidade fiscal e outros dispositivos é em prazo até o fim do ano mas nós vamos receber da maneira que a Assembleia colocou e votou os relatórios né do governo que vamos comparar e fazer o melhor para Minas Gerais eu quero agradecer a participação de todos agradecer o trabalho dos servidores dessa casa que é muito importante que é de alto nível a todos eles meu muito obrigado também ao presidente Agostinho Patruso o grande timoneiro que tem sido tão criativo e consistente no comando dessa casa juntamente com a mesa diretora e todos os deputados 77 deputados trabalhando para que possamos pelo menos ter uma vida melhor para o povo lógico que isso não faz de um dia para outro mas termos isso como uma filosofia de vida muito obrigado e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares antes disso eu queria só dizer que essa primeira reunião foi para exatamente a gente voltar a refletir sobre a LDO mas ter uma reunião preparatória como essa aqui não é uma preparatória principalmente da assessoria da consultoria para que nós possamos atuar de forma consistente técnica e política na LDO foi por isso que nessa reunião não fizemos não tivemos convidados presentes que sejam lá que seja remotamente mas então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos